que vai acontecer no Parque Solon de Lucena a partir das 9 horas da manhã. Rubens Júnior conta os detalhes pra gente, pois não Rubens? Bom dia meu filho, Rubinho eu quero te ver daqui a pouco lá no evento, viu meu filho? O bonitão, bom dia Bruno Pereira, amigos do Tribunal Livre, nós estamos neste momento aqui ao lado da Dra. Márcia Mayara, chefe do Núcleo de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde, que acontece amanhã sábado dia 30, teremos a campanha multivacinação e mobilização que tem apoio do Ministério da Saúde e visa atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos com o objetivo de impedir a reintrodução de doenças imunopreveníveis no Brasil. O evento será realizado em João Pessoa, no Parque Solon de Lucena, a partir das 9 horas da manhã. Dra. Márcia Mayara, esse evento será lançado amanhã, porém, ele terá um cunho estadual, acontecerá em todo o estado, acompanhando o que determina o Ministério da Saúde, não é isso? Bom dia. Isso, nós daremos início amanhã à campanha de multivacinação em todo o estado da Paraíba. É uma campanha que inicia amanhã, dia 30, e vai até o dia 14 de outubro, e nós teremos o dia D, que é o dia de mobilização estadual, que é um sábado, para atualização também dessa caderneta de vacinação da criança e do adolescente menor de 15 anos. O objetivo dessa campanha de multivacinação é atualizar essa caderneta e elevar as coberturas vacinais dos municípios e do estado, e manter erradicado e eliminado as doenças que são preveníveis por vacina. O lançamento é amanhã, mas amanhã mesmo já começa a vacinação ou haverá todo um cronograma? Amanhã já é o lançamento da campanha de multivacinação em todo o estado, nós teremos o lançamento aqui em João Pessoa, no Parque Solon de Lucena, a partir das 9 horas da manhã, mas essa mobilização, essa iniciativa já inicia em todos os municípios do estado. E o que deve ser feito? Qual deve ser o procedimento dos pais para que possam efetivamente levar seus filhos a serem beneficiados com essa campanha de multivacinação? Então, a gente faz um chamamento para os pais ou responsáveis, né, que levem os seus filhos até uma unidade de saúde mais próxima de sua residência e que levem o cartão de vacinação para que seja avaliada a caderneta de vacinação e que seja colocada em dia o esquema de vacinação que esteja em atraso ou iniciar o esquema daquela dose da vacina que seu filho não tem. Quais são as doenças principais que a gente pode ter? De repente, uma reintrodução, como bem diz o texto, e essa é a grande preocupação da Secretaria de Saúde. Que tipo de doença, caso não haja essa atualização, pode acometer as crianças e o adolescente? Então, são várias doenças que nós temos e que as vacinas elas protegem. Nós temos um exemplo, por exemplo, do sarampo que nós não tínhamos caso e devido às baixas coberturas, em anos anteriores nós tivemos a reintrodução aqui no estado, assim como em outros estados do Brasil. Então, por isso que é importante a gente manter o cartão de vacinação dessas crianças e desses adolescentes em dia, para que a gente evite a reintrodução dessas doenças. Nós temos diversas vacinas, como a petavalente, a poliomielite, o sarampo, a cachumba e a rubéola, que é a tríplice viral, vacinas contra pneumonia, meningites. Então, são diversas vacinas que fazem parte do calendário da criança e do adolescente menor de 15 anos de idade. Perfeito, doutora Márcia, então, chamamento amanhã nove da manhã, tudo na Lagoa, para o lançamento dessa grande campanha de muita vacinação e municite. Isso, nós fazemos esse chamamento para toda a população, para esse grande lançamento, onde nós vamos ter a presença de várias autoridades, vamos ter atividades recreativas disponíveis para as crianças e vamos ter também vacinação disponível no local. Então, fazemos um chamamento para toda a população que compareça lá nesse grande lançamento. Obrigado, nossa querida Márcia Maiara, chefe do setor de imunização da Secretaria de Estado de Saúde. Portanto, pessoal, prepare aí a caderneta de vacinação dos seus filhos e crianças e adolescentes de até 14 anos de idade, né, para poder atualizar a caderneta e deixar seu filho, seu adolescente, totalmente imunizado contra essas doenças que podem, sim, voltar caso a caderneta não esteja atualizada. Com imagens dele que não falha, sempre faz, Vitor Vaz, ao vivo, repórter Rubem Júnior. Bonitão, para a TV Napuã, a TV que a gente faz. Eu volto aos estúdios com você, bonitinho, Bruno Pereira. Se ama! É o bonitinho com o bonitão, né? Bonitão, ô bonitão! Como é que vai ser daqui a pouco, bonitão? Ei, não fuja não, rapaz, mas rapaz... Ô, Dayana, me ajude, Dayana, pelo amor de Deus, me ajude, Dayana. Me ajude aí, quem é que tá lá com ele, hein? Quem é o cinegrafista que tá lá com ele? Ô, Vital Vaz, me ajude, meu filho. Ô, Vital Vaz, numa sexta-feira, Vital Vaz, deixa eu dar um bom dia ao meu querido bonitão. Deixa eu dar um bom dia a ele, rapaz. Eu quero dar um bom dia ao bonitão. Ô, bonitão, cadê você? A Paraíba veio aqui só pra te ver. Cadê o bonitão, rapaz? Daqui a pouco eu vou dar um bom dia. Ah, agora ele voltou, tá vendo? Tá vendo que ele volta? Ô, bonitão, a Paraíba quer te ver daqui a pouco no bairro das indústrias. Como é que vai ser você chamando o povo lá, bonitão?